Nesse mundo globalizado, internet, blog, site, se faz necessário, porque sem essas tecnologias, sem essas ferramentas, seria impossível. O jovem, até mesmo o adulto, todo o segmento social, hoje visa a internet. É em busca da internet que se via. Então, tendo blog, site, é de uma importância para que lá venhamos ter esse conhecimento do que está sendo feito, o que pode ser feito, para dar continuidade nesse trabalho. Desde meus 15 anos, desde quando eu era secundarista, eu venho acompanhando e eu aposto nisso. Por isso que eu acredito nisso e acho interessante a continuidade do trabalho da governadora Andajuda, que continue acelerando cada vez mais essa proposta dela de desenvolvimento do Estado como um todo, não só Belém, como na sua totalidade.